Bem, então, outra pergunta que eu recebo muito aqui, e eu vou contar pra vocês, óbvio que não é tão minha experiência, mas de pessoas que eu convivi junto. Julio, pessoas mais velhas podem fazer residência de neurocirurgia? Eu vou explicar um pouquinho o contexto. Como eu faço muito vídeo de residência de neurocirurgia, eu recebo muita pergunta de estudante de medicina que quer fazer a residência de neurocirurgia. E eu comecei muito novo, né? Entrei, terceiro ano fiz 16 anos, 17 anos fiz no meio do ano e passei com 17 anos na faculdade de medicina. E depois, na residência, a mesma coisa. Eu terminei a faculdade de medicina, no outro ano, já direto da faculdade, a prova de residência no final do ano, passei e comecei a residência de neurocirurgia, né? E aí depois fui por um fellow. Então, assim, muita gente vê a minha idade atual, né? E vê essa minha história e fica preocupado, fica assim, poxa, Julio, eu entendi que você conseguiu fazer neurocirurgia, quer puxar tudo isso, mas você começou tudo isso muito novo. E eu vou responder a pergunta específica que eu recebi no Instagram, né? Julio, passei na faculdade de medicina aos 24 anos. Vou terminar com 30, começar a residência de neurocirurgia aos 30 anos. O que é que você acha? E aí eu vou contar um pouquinho a experiência que não é minha, mas de outros colegas que eu convivia. Durante a residência, eu convivei colegas com várias faixas etárias e com escolhas diferentes. Eu tive colegas com outras formações, tenho ex-colegas que fizeram odontologia antes de fazer medicina e depois fizeram residência de neurocirurgia. Tenho colegas que até fizeram bucomaxilo, além do odonto, fez bucomaxilo e depois escolheram fazer medicina e a residência de neurocirurgia. E outros colegas que foram de outras áreas completamente diferentes e depois fizeram medicina e fizeram neurocirurgia. Então, geralmente nessa faixa etária. terminaram a faculdade um pouquinho mais velho, né? Porque como eu entrei, eu formei com uns 23 pra fazer 24 anos e depois entrei na faculdade de medicina e terminei a residência antes dos 30 anos. Então, assim, realmente foi muito novo. Então, as pessoas, elas calculam, pensam assim, poxa, com 30 e poucos anos eu terminar e começar uma vida como neurocirurgião, o que é que você acha? Eu não acho nada demais. Tô dando exemplo dessas pessoas que têm muitos pontos positivos em fato de você ser mais velho, óbvio que tem também as negativas, mas quais são os pontos positivos que eu acho? Você ter uma maturidade maior. Na neurocirurgia e na faculdade de medicina, o que eu notava, principalmente no início, é que você tem uma certa imaturidade pra resolver alguns problemas. Não que isso vai se prejudicar na sua carreira, nada disso. Mas, assim, você não viveu tanto. Então, você não passou por tantos problemas, tantas soluções de conflitos, né? Então, realmente, isso no seu início, isso é uma coisa pesada que você pode compensar, como eu compensei outros. Mas você é mais velho, isso vai te ajudar bastante, né? Segundo aspecto que eu acho importante e talvez positivo de quem é mais velho. A neurocirurgia é uma especialidade muito complexa. Então, geralmente, no imaginário popular, no imaginário do paciente, ele imagina o médico mais velho. Então, quando você é mais velho, você tem uma certa vantagem no mercado de trabalho. Inicialmente, óbvio que tem dezenas de fatores. Estou falando de forma grosseira pra você imaginar, quando um paciente escolhe um médico, ele quer um médico que ele ache mais velho, que ele acha que tem experiência naquilo. Então, você sendo mais velho, você vai ter essa vantagem. Quais as desvantagens que eu acho, a mais importante que eu falo pra todo mundo, é o aspecto dinheiro, salarial. Porque quando você é mais velho, geralmente, você já tem outras fases da vida. Então, muitos desses já tem filho, muitos desses já tem casa pra sustentar, muitos desses já trabalharam antes e já tem um ganho. Então, realmente, na residência, o seu ganho vai reduzir bastante. Durante a faculdade, aí vai de pessoa pra pessoa. Eu, particularmente, não tinha receita, né? Morava com meus pais. Então, é uma vida, realmente, que você precisa do seu pai te dar dinheiro pra você sobreviver. Então, esse aspecto, pra mim, da sua expectativa salarial com tal idade, é um aspecto muito importante pra você pesar. Principalmente, porque quando você acaba a faculdade, você já consegue ter empregos com bons salários. Então, eu acho que isso é o que mais pesa pras pessoas na hora de decidir. Eu acho importante você pesar nisso, porque, por exemplo, com 35, 36 anos, eu terminando a partir daí que eu vou conseguir ganhar um salário razoável. E sua vida, o que você vai fazer nesse período? Vai dar pra ter filho? Não vai dar? Mas vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que são organizadas, dessas que eu falei, que fizeram pé de meia, juntaram dinheirinho e conseguiram passar muito bem com esse ganho menor e mais velho, com família, com tudo isso. Mas, pra mim, é uma dificuldade muito importante, né? Segundo aspecto é que a neurocirurgia, há um estresse físico e mental muito grande durante a residência. Eu já terminei a residência há vários anos, né? Então, eu noto que, talvez, se fosse hoje, né? O tempo que você vai vivendo, há um desgaste natural da nossa mente, do nosso corpo, do nosso físico. E a residência de neurocirurgia, ela necessita muito disso. Então, a depender da pessoa, de como ela tá a vida dela, qual a capacidade dela de resiliência, de sobreviver a estresse, de tudo isso, pode ser que ela chegue um pouquinho mais cansada, principalmente nessa fase de residência. Depois, eu acho que na neurocirurgia, dependendo do caminho que você siga, você consegue ter um padrão de vida razoável, até de qualidade de vida, de tempo. Não acho nada diferente das outras especialidades, não. Você compara com terapia intensiva, com cirurgia geral, não acha a neurocirurgia muito pior depois, não. O problema maior é durante a residência, pelo tempo mais prolongado. E porque, na maioria das vezes, na residência, você dá muito plantão e tem muito trauma, tem muitas cirurgias. Então, a residência realmente é um período atípico na exigência do seu físico de noites mal dormidas, maior até do que quando você acaba a residência. Então, talvez esses sejam os pontos que eu pontuaria. Não acho impossível, não acho nada demais, só acho que você tem que ser realista e imaginar esses aspectos que, geralmente, todo mundo vai sentir que entra na residência de neurocirurgia. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.